Cleuber, o pai do jovem Vitor, está o tempo todo, desde sábado, na porta do Hospital de Urgências de Goiânia. Dezenas de pessoas, talvez centenas, passaram por lá para um abraço ao pai que perdeu o filho único. Um filho maravilhoso, eu sei que ele me amava, eu amava ele, nós dois sabia. Então é que nós dois sempre foi, nós dois. Vitor, de 18 anos, era um dos passageiros da caminhonete que capotou na madrugada de sábado, na avenida T9, no Jardim América, em Goiânia. A caminhonete, supostamente, participando de um racha com um automóvel de luxo, dirigido por um motorista de 18 anos e sem carteira. Além de Vitor, uma menina de 15 anos, Marcela Gomes do Amaral, morreu no capotamento. O jovem foi levado para o Hugo, passou por várias cirurgias, mas não resistiu. Até ontem, a gente torceu para esse protocolo não encerrar e ele reagiu para mostrar um sinal vital para a gente ter de volta para casa. E a próxima sexta-feira eu abri a porta do meu quarto, do meu filho, meu filho está lá, mas não vai ser isso que vai acontecer. O Vitor teve morte cerebral confirmada às 9h15 da manhã desta terça-feira. Imediatamente, os pais concordaram em oferecer os órgãos do filho para a doação. Esse procedimento está sendo feito aqui mesmo, no Hugo, e pode durar mais de 24 horas. Imaginei a angústia de um pai ou de uma mãe que, pô, está na mesma angústia que eu estou aqui agora. Então, por que não dar alegria para eles que eu não tive? Por que não fazer esse pai, essa mãe, levar o filho para casa que eu não estou podendo levar? E saber que meu filho vai estar vivendo outra pessoa. Não é sensacionalismo, não é vaidade, mas vai ter outra pessoa. Então, por que não fazer o pai ou a mãe poder levar o filho para casa? Então, isso faz parte do meu filho ser generoso. Nos últimos meses, vários acidentes graves acabaram em morte na capital. Só no fim de semana, quatro pessoas morreram, além de Vitor e Marcela. Muitas vezes, os acidentes combinam álcool, velocidade e jovens ao volante. O veículo, ele realmente te obedece. Você manda buzinar, você manda frear, quer dizer, você manda nele, mas até um certo limite. Com velocidade muito alta, ou um veículo que não obedece, que está com problema mecânico, também eu não tenho domínio sobre ele. Então, esse domínio, ele não é total, ele é determinado pela norma também. As blitz da temível lei seca praticamente desapareceram de Goiânia há pelo menos dois anos. Segundo a PM, elas vão voltar. Nós já estamos organizando o planejamento, deve estar pronto hoje até o final do dia. E DETRAN e Polícia Militar, conjuntamente, irá intensificar sim. A gente pretende, pelo menos, dobrar a quantidade de operações na capital. É preciso um freio urgente nos acidentes e crimes de trânsito em Goiânia. A dor de pessoas como Cleuber, que perdeu o filho único, estudante de agronomia, cheio de futuro, de amor e de amigos, não pode ser banalizada. É triste e frustrante saber que, depois da tragédia, o único consolo a um homem martirizado como ele, seja um simples abraço. sincero, sincero, mas pouco, muito pouco, para quem perdeu.